Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Mascaíno. Alá, Carlinha, agora aqui do celular. Puta que pariu, cara. Tive que fazer esse vídeo. Se liga. Siga nesse vídeo aí, cara. Depois falam que eu sou chato. Se liga aí. Eu estou aqui para dar a ideia de três looks para você usar nesse domingo. Domingo tem Vasco e Palmeiras no Maracanã. Então, três ideias de looks para você arrasar no Maracanã do domingo. Primeiro look com uma saia cargo. É esse o nome que eu dei para ela. Está na moda essa saia com uma plataforma, mas é confortável e dá para ir para a estagem. Uma bolsinha para levar os documentos e, é claro, um óculos para fichar o look. E é esse. Primeiro look. Look número dois com a camisa do Vasco. Vamos trazer um pouquinho mais de cor, então. Coloquei aqui um cinto rosa, uma meia verde, uma amarela, uma limão e um outside bem colorido. Pochetinha também, uma corzinha aí para a gente trazer um pouco mais, né, de cor. E é isso. Esse é o look número dois do Vasco. Terceiro look, o look mais básico, uma calça jeans, a camisa do Vasco, uma bolsinha para levar as coisas. E a gente sempre fala do cinto, que ele dá toda a diferença no look. E um tênis básico para ir no jogo. E aí, qual look que você mais gostou? Um, dois ou três? Qual que você escolheria para ir nesse domingo? Vasco e Palmeiras. A gente espera lá no Maracanã. Sabe qual look que a gente tinha que usar, tá ligado? Independente de qualquer coisa, uma faixa aqui, ó. Campeão, irmão. Esse era o look que a gente tinha que usar. Porra, tá foda, cara. Tá difícil pra cacete, irmão. Tá difícil. E eu sou chato, tá ligado? Depois eu sou chato. A faixa aqui, ó. Esse é o look do Vasco, tá ligado? Campeão da porra toda. Essa é a faixa que a gente deveria usar. Foi. Tamo junto. Tchau.